Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A32 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A73 5G é um aparelho 5G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o A32 tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do A73 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do A32, vem a câmera principal quádrupla de 64, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A73 5G traz câmera principal quádrupla de 108, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A32 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A73 5G veio com Android 12 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A32 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A73 5G conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A32 são desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do A73 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto